Bota pra gravar, porra aí. Eu vou pegar esse... Cadê o par? Eu tô jogando com o Exército Imperial. Jogando com o Exército Imperial essa porra. Você tá com o Imperial? Aham. Não, eu que tô com o Exército Imperial, porra. Então eu tô contra... Então eu tô com... Eu tô jogando com aquele bichinho branco. Deixa a cara, Mandrake. Tô te vendo. É você, mano. Morre não, safado. Atrás da pedrinha, né? Rapaz, a mira desse boneco aqui é muito ruim, mano. A do outro é mil vezes o melhor. A do Exército Imperial. Só headshot, hein? Tinha um cara ontem que tava fazendo a lenha, maluco. A do outro tipo de explosividade. I'm comenta-o, não. Tem um cara a irem. I'm comenta-o, chão! Tinha um cara a meu cara a miami. Tem um cara a minha. Tem um cara a minha. Tem um cara a minha. Tem uma cara a minha. Correto com essa minha. Tem um cara a minha. Um cara a minha. Maravilha. O que é isso? Pô, tem uns caras que são foda aqui, mano, os caras não vêm pra poder brigar não, os caras ficam escondidos, mano, tô caindo uns outros. É pra ver aí, né, ficar de camper, né, o maluco eu tava assim direto, ficava abaixadinho atrás das pedras, pra você passar, tá uma raiva do caralho. Porra, maneiro que eu tava falando que é aquela de 20 pessoas que tem nave, né, velho. Porra, isso aí é maneiro. É, morri pra quem? Ela vem na praia da, com as costas. Já sei, mano, tá dando ruim porque eu tô jogando na porra do controle. A gente tá aí também, com aquele maluco que jogou com a gente esses dias, tá no celular dele. Tô ligado. Botar aí na chamada. Peguei um teclado e mouse mesmo, porque no controle ele tá muito ruim, mano. O controle tá morrendo direto. Peguei um. Aí, melhorou muito com o teclado e mouse, hein. Porra. Eu não tinha matado nenhum ainda. Tô ligado, né? Quero ver se ele for comprar a porra do jogo. Ele, filho dele. Acho que ele vai comprar. Ele tá gostando muito. Ah, cadê os caras? Ah, não, cadê os caras? Ah, não, cadê os caras? Tá com um bazuicão, mano. Ah, não, cadê os caras de volta, não. Aí, Leandro, jogou que vale a pena, Leandro, na moral. Ah, valeu, bicho. Jogo pra caralho. Ah, valeu. Eu não quero contra-ataque do lado direito do nosso corpo. Ainda não quero. Não quero. E além de ser um jogo maneiro Leandro, é um jogo bonito de se ver pra caralho Pô, você me matou Leandro, você me matou velho Corri pra você Boa amigão, bota a fofaca Em sexto lugar Alex LordBridge ficou abaixo de mim ainda Rode 3 Bota ele na chamada aí Chamando quem? Alex LordBridge Joguei ele na chamada aí Porra, demorou Agora A ver A ver Agora O que foi?